Estou feliz que Jesus acabou comigo hoje Mas eu creio que Ele ainda tem mais para nós Porque o nosso Deus, Ele está aqui Hoje encontra dois homens reunidos no nome de Jesus Cristo Ele se faz presente à República Você não vai sair daqui da maneira que você adentrou E nem com esse problema Porque Deus, Ele promete a tua vida O Senhor Ele te vê Aleluia, Ele te conhece por dentro e por fora Aleluia Boa noite a todos os pastores e filhas A sua família, o qual conhecemos há algum tempo Uns 14, 16 anos por aí E também o pastor João Claudio Que temos uma consideração também muito grande por esse pastor E não tem tempo de ter segmentado Aleluia, mas o Senhor sabe e conhece os demais obreiros E essa igreja maravilhosa Estarei louvando o Senhor Vamos saudar Aleluia Enquanto eu louvo a igreja Vamos adorar a Deus Estamos no nome do Senhor Adorando que você recebe vitória Aleluia E eu ganhei um amor Aleluia Aleluia Louvando ao nosso órgão Só você é Deus Tá no ano Você tem chorado É Então eu ganho de amor Só você é Deus Tá no ano Lênis então eu ganho de amor Não conheço o tamanho da sua dor É que o teu argumento é a glória do Senhor Só você e o teu irmão tem sido difícil Enxugará o dito do patrão a casa e o sorriso É que o teu argumento é a glória do Senhor Toda a força vai continuar É nesse momento que o ancho vai ao bem agora Esse amor é o tempo que mora Te faz um caminho quando você chora Te leva de bola quando você não Preparar a mesa quando você Te abençoa a vida lhe planta É rua de ouro em que você cantará Você chora para o cara de cantar Deus te escolheu Cuidado Cuidado Ele está fazendo uma grande louca Você ataca com essa léu na muralha Ele é uma panaceia Tanto que ele é pelo poço Com o agreteente e capar Mas Jesus que ele te mata Ele te mata Ele te mata A gente vê não se solta quando você cansa Prepara a mesa com a rocha Se você é um sonho, já sinta a missão E a culpa de onde você vai ficar É você que vai ficar É você que vai ficar Se você é um sonho, já sinta a missão Até o mundo, eu sei